Olá meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei qual é o horário que vocês estarão vendo esse vídeo Eu sou a Carla, muito prazer, seja bem-vinda, você está na família Cachando com a Carla Se ainda não é inscrito, eu já vou logo no começo do vídeo fazer um convite Já se inscreva-se aqui abaixo, ativa o sininho de notificação Pra você não perder o próximo vídeo, que isso é maravilhoso também Agora chega de blá 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 e vamos lá para o nosso vídeo de hoje Enfim, top 5, né, a Carla não faz esse tipo de vídeo quase, né, gente, quase não faço mesmo Vamos lá, vou fazer um vídeo breve, rápido, porque tem resenha de quase todos, acho que quase todos Só de um que não tem resenha aí no canal, mas eu já vou fazer dele logo primeiro Porque é o meu primeiro creme baratinho de finalização que eu amo Qual que é, qual que é, aí eu dou uma pensadinha aí e me digam E se vocês utilizaram algum desses cremes, deixa aqui abaixo pra eu saber qual que vocês gostaram mais, tá bom Não poderia ser outro, né, ó, meu queridinho primeiro, gente Descobri esse creme bem tarde, mas já é o meu primeiro amor Sim, ele não é um custo-benefício tão baixinho assim como o da escala Mas ele também não é caro, ele é mais de, eu pago no máximo 7 reais aqui em São Paulo Esse aqui já é o meu segundo pote Gente, pensa num creme maravilhoso que vocês podem investir de olhos fechados É este daqui, gente, seja feliz, é tempo de brilhar A máscara da Unicórnio da marca Canechon É um quilo Gente, ela sela completamente as cutículas do cabelo Deixa macio, hiperdefinido e com um brilho Que só por Deus Verdade Sim, gostei desse creme Ele é um creme multifuncional Ele é um creme sem enxágue Ele também nutre, tá Ele também é... Ele é um creme sem enxágue E super nutre o cabelo, como eu falei pra vocês Quando eu passo, gente, ele supri todas as necessidades do meu cabelo Ah, mas tá falando tanto dele, tá sendo patrocinado Não é, não é nenhum tipo de patrocínio nem nada Gente, eu amo mesmo esse creme Quem me segue no Instagram já viu falando muito desse creme da Canechon Tá E ele, assim, a curiosidade era as partículas de glitter que vinha nele Só que não fica nos fios, tá Eu vou aproximar a tampa pra vocês verem, ó São partículas pequenas Que sobem no cabelo Só que eu comprei mais de curiosidade No fim, foi aí, ficou pra toda vida Então, logo o vídeo vai ficar bem comprido E vocês vão pular ou vão se enjoar O segundo creme que eu sempre estou falando lá no Instagram Que eu sempre falo aqui É o Dona Scala Gente, esse creme é top Desde que eu conheci esse creme Pela primeira vez no lançamento Tem resenha no canal Como eu disse, tem de todos Só não tem a da Canechon É, porque eu não fiz ainda de safadeza, viu Mas, lembrando que ele também é liberado, tá Esse da Canechon Voltando pra Dona Scala Gente, esse cheiro Esse creme tem um cheiro E uma textura maravilhosa Não mostrei a textura do Outro, mas vou mostrar Esqueci Me empolguei com o unicórnio E não mostrei, olha aí Gente, ele é super grossinho Perto dos outros Ele é super cheiroso Ele também é dois em um, né Eu já preparei vários co-washes Com ele, até gravei um que está aí no canal Que é maravilhoso Ele tem o óleo vegetal Ele tem girassol Né, o óleo de girassol Óleo de abacate Óleo de coco Óleo de linhaça E olha que meu cabelo não se dá quase com óleo de coco Esse daqui deu top Top, top, top Ele é pra cabelo liso e ondulado Tudo que é pra cabelo liso Eu amo Dá um super resultado no meu Ó, ele é totalmente liberado, né Dois em um, do Uniscala Vocês devem conhecer Tem resenha no canal aí Deixa eu mostrar pra vocês O unicórnio, né Que eu só mostrei a tampinha E não mostrei a consistência, ó A consistência dele é bem ralinha Essa daqui, ó Caiu aqui já, ó Tá? O Uniscala ainda é um pouquinho mais consistente Mas o que acontece Caiu aqui Mas o que acontece, gente O resultado que ele dá O que ele promete Realmente ele cumpre esse creme também O Dona Uniscala também Vamos aí para o meu terceiro Mas Foi difícil achar esses top 5, gente Porque é muito creme que a gente tem aqui É muito creme que eu tenho Que eu super amo, tá? Mas eu fiz aí um Um sorteio, né Digamos assim O terceiro é esse creme multifuncional Da Neutrox, né Hidratação poderosa Tem resenha dele no canal 100% vegano Lembrando que todos esses aqui Que eu falei para vocês Também são Esse aqui é 90% natural Não testado em animais Liberado Sem sulfato Sem parabéns Sem óleo minerais Sem petrolato Sem parafina Ele também é um multifuncional 3 em 1 Contém colágeno E babosa Para vocês verem Meu cabelo odeia babosa Já falei isso para vocês Ele super amo Ó Esse creme Todo cabelo É creme da gente Tem cabelo, né gente Vocês também são assim? Sempre fica um fio de cabelo aí Grudado Um cacho Grudado E não quer desgrudar Gente, ele tem um cheiro maravilhoso Já usei bastante dele Ele é Se eu virar do pote Ele cai Tá? Ele tem 3 versões Ou 4 Eu resenhei As 3 versões dele Esse daqui É modelagem Ultra poderosa Gente, esse creme É realmente Incrível Quanto a preços Eu não vou falar Porque varia de cada cidade Tá? Cidade de São Paulo É um preço Amazonas deve ser outro Em outro lugar deve ser outro Então Esse daqui Eu lembro que eu paguei 20 e poucos reais O escala é sempre o mesmo preço Que é 5,90 no máximo E o canechão Que eu falei para vocês Que eu pago em torno de 8 reais Meu Meu quarto creme aí Que eu super amei Usei com vocês Até em live É este daqui O abacaxos Da Forever Liss Ele também é maravilhoso A única coisa que estraga É esse pump dele Eu não gosto Porque não tem como Ficar colocando na mão Mas você vê que logo Ela troca essa embalagem Tá, ó E tudo que é de abacaxi Meu cabelo ama e agradece Ele tem biotina Vitamina E Depantenol Boteiga de Carité Modelagem dos caços Anti-embaraço Prevenção de quebra E pontas duplas Gente E ele é de 950 gramas É liberado para todas as curvaturas Ó Vou colocar um pouquinho aqui Para vocês verem A consistência dele Ó É bem ralinha Ó Mas dá um hiper efeito Aí Nos cabelos Tá Serve para todas as curvaturas E o último aí Que foi mais difícil Mesmo estar escolhendo É este daqui Que eu conheci há pouco tempo Que é da Grifos A Grifos já está dentro do canal Já faz um tempo A única marca recente Que eu não tinha É Trazido ainda Para dentro do canal É a Canexon E a Forever Elise Que não tinha no canal Amigo secreto Gente Esse creme é maravilhoso Ele é bem grossinho Ó Deixa um brilho extraordinário No cabelo Ele é bem consistente Também ele é Um dois em um É para todos os tipos De curvatura Ele tem um protetor térmico Maravilhoso Dois em um Creme de penteada E creme de tratamento Nele tem o amido de milho Depantenol E blend de aminoácidos Ele é liberado Para todas as técnicas Tá ó E ele rende 50 aplicações A Grifos também Já resenhei muita coisa Da Grifos aí Já usei né Bom gente O vídeo foi esse Top 5 aí Para vocês Espero que vocês Tenham gostado Tá bom Se vocês utilizaram Algum desses produtos Que eu resenhei aqui agora Resenha breve e rápida Porque tem aí No canal dele Deixe aqui abaixo Qual desses Que vocês usaram Ou estão usando E gostou E se gostou Quer que eu trago Mais tops de cremes Deixa também aqui Inscrito Que tem bastante Aí ainda Para me resenhar Tá bom Vou ficando por aqui Obrigada Para quem assistiu O vídeo até o final Eu vou deixando Beijos Se não é inscrito Ainda Inscreva-se Para vocês não perder O próximo vídeo Tá bom E deixe o seu like E compartilhe esse vídeo Com mais amigos Seu grupo de WhatsApp Por aí Vou ficando por aqui Deixando beijos A todos Ó Fiquem com Com Deus E até o próximo vídeo Tchau E aí E aí